Então aqui nós temos um representante do grupo dos vertebrados, do grupo dos anfíbios, da classe dos anuros, também conhecido como rá ou sapo, do gênero bufos. Ele está aqui, nós temos aqui ao lado da face dele a glândula paratoide. E essa história, essa história de que o xixi do sapo é venenoso, isso é lenda, não existe, certo? Não tem o xixi do sapo, não é venenoso, eles apenas espelham a glândula de veneno que espirra, certo? Se for pressionado, mas não faz mal nenhum, né? Agora, o que vai acontecer? Eu vou aqui tocar nele para você ver que não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. Nós temos aqui os traseuntos, os populares, certo? Batei na foto dele, mas aqui vou eu pegar no sapo, opa, não consegui porque ele fugiu. Isso mostra que é um animal que tem mais medo da gente do que a gente dele, certo? E nós temos aqui falando dos anfíbios, ok? Aqui, nós acabamos de achar um sapo, né? Um sapinho. Da bundinha vermelha, ó. E aí, mas eu acho que ali é alguma coisa que está, né? Filma ele. Pegando ele aqui, ó. Olha a bundinha dele. É, ó. Aqui nós temos o nosso amigo, sapinho que não faz mal. Não, tira mais em cima, mais em cima, Daniel. É, isso sim. E aqui, ele aqui. Deixa eu ver. Opa. Ah, pulou. É, e tem uma coisa do Dada mesmo nele. Ah, é, Linhinho. Acho que ele está perdendo a tripa. É? Não, foi alguma coisa que feriu ele, algum animal.